Então vamos lá, só para você entender onde entra aquele negócio nessa fórmula. Se você pegar aqui a função f de x igual a x ao quadrado, e eu quisesse resolver por essa fórmula aqui, ia ser o seguinte, limite de delta x tendendo a zero. Se eu falo para você f de 1, você põe 1 em todo lugar que tem x. Se eu falo para você f de 2, você põe 2 em todo lugar que tem x. Se eu falo para você f de 3, você põe 3 em todo lugar que tem x. Se eu falo para você f de 3, você põe 3 em todo lugar que tem x. 3 ao quadrado. Até põe de outra cor aqui para você entender o que vai ser feito. Se eu falo para você põe 3, você põe 3 em todo lugar que tem x. Se eu falo para você f de x mais delta x, você vai pôr x mais delta x em todo lugar que tem x aqui. Então x mais delta x ao quadrado. menos f de x. Quem é f de x? O próprio x ao quadrado. Quando? Sobre delta x. Então isso aqui é resolver uma derivada que a gente chama pela definição. Eu estou resolvendo x ao quadrado e derivado de x ao quadrado pela definição. E se eu resolver isso aqui, eu vou cair no resultado disso aqui. Já x elevado a um número? É. Sabe qual vai ser a derivada? Tombo a um número. Não é isso que está falando? Tombo 2. Mantém o x. E tira um do expoente. 2 menos 1? 1. 2x elevado a primeira. Então se eu resolver isso aqui de baixo, eu chego nesse cara aqui de cima. Agora, para quem conhece limite, para quem já resolveu pelo menos um limite na vida, quem que é mais fácil? Eu resolver este limite ou eu consultar essa tabelinha e só tombar o 2, manter o x e tirar um do expoente? Tombar o 2, manter o x e tirar um do expoente. É por isso que criaram essa tabela. O cara pegou e colocou x elevado a um número aqui. Fez um monte de conta e chegou naquele resultado. Ele pegou seno de x, colocou aqui. Fez um monte de conta e chegou em cosseno. Pegou cosseno, pôs aqui. Fez um monte de conta e chegou em menos seno. E foi fazendo isso função a função para você chegar hoje e consultar isso aqui. Estamos entendidos? Entendeu? Entenderam por que vocês têm esse treco? Entenderam? Olha lá. Pelo teorema. Que teorema é esse aqui? Parou! Pela tabela. É muito mais fácil, certo? Então é por isso que vocês têm a tabela. E é por isso que a partir de agora a gente vai começar a usar essa tabela. Tudo que eu falei aqui até agora foi só para você entender o sentido do raio dessa tabela. Que ela não caiu de paraquê, ela não caiu na tua cabeça lá e pronto, acabou. Não. Isso aqui veio desta fórmula. E ela aplica desse jeito. E enfiando cada um desse aqui, você vai fazer um monte de conta e chegar no resultado da direita. Que é a derivada. Beleza? Uma salva de palmas para vocês. Aplausos Aplausos Aplausos